Amigos, mais uma vez aqui no canal Ampolheta da História e hoje com uma nova dica pra vocês. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dá um joinha e aperta o sininho porque isso é importante para nós. E vamos lembrar, conhecimento e cultura é algo que ninguém tira de você. E vamos rodar a vinheta! Educação não é repetição de conceito, educação é dar novas respostas. E hoje nós vamos falar sobre o nosso filme especial agora de 2020 que é Esperando o Purânia, um drama de guerra. Esperando o Purânia é um filme surpreendente que nos deixará atentos do início ao fim. Vamos lembrar que o autor Michael Morpagel, o mesmo autor de Cavalo de Guerra, é um homem prestigiado através de suas obras literárias. Michael Morpagel, aclamado escritor britânico de literatura infantil, com cerca de 100 livros, inúmeras premiações e filmes. A obra de Michael Morpagel tem 119 minutos de duração. Na direção, Ben Coxon, escrito por Toby Torres, um elenco prestigiado como Noah Schnapp, Angélica Houston, Jean Reno, Frederick Schmitt, entre outros. Filme que se enquadra no subgênero popular da Segunda Grande Guerra Mundial. Residentes em Lascom, sudoeste da França, nos Pirineus, as imagens são fantásticas, filmados na França, perto da Espanha. Durante o terror e o fascismo da Segunda Grande Guerra Mundial, Jô, um jovem pastor com a ajuda da viúva Orcada, interpretada por Angélica Houston, ajuda a contrabandear crianças judias através da fronteira do sul da França para a Espanha. A película se inicia no verão de 1942, em tempo e espaço, do qual sempre menciono. Um pastor de ovelhas descobre várias crianças judias escondidas em uma fazenda, nos Pirineus, administradas por uma viúva e seu genro. Benjamin, um judeu que está sendo levado com sua filha para os trens, para ser deportado a campos de concentração, consegue fugir e entrega sua filha, Ânia, a uma mulher, num transporte público. Com isso, promete à menina encontrá-la novamente na Espanha. Durante este período, o mesmo, Benjamin, colabora com a sogra a ajudar as crianças e jovens judeus a atravessarem a fronteira com a Espanha, até serem interrompidos pelos alemães que bloqueiam as fronteiras, sendo inviável a travessia. Jô, o pastor, um menino que respeita o próximo, guardando tão importante segredo, faz de tudo para ajudá-los, apoiado por seu avô e moradores da aldeia. E seu pai? Ele se une à Orcada para que as crianças ultrapassem a fronteira. Coragem e determinação em relação à vida é mostrado neste filme. Por isso que eu digo, esse filme não deixa de fazer uma homenagem àquelas pessoas que resistiram, que enfrentaram o fascismo. Colocando em risco sua vida, sua sobrevivência, em prol dos outros. O filme é narrado por Jô já em determinada idade, e que mostra a sua humanidade, moralidade e ética. A narrativa é destinada ao público jovem, o que parece, às vezes, distante. O tempo da Segunda Guerra Mundial para a contemporaneidade. A distância que muitos veem do holocausto à vida moderna, mas de rever conceitos e idealismos que continuam nos dias atuais. Cenas que certamente irá nos surpreender. Jô, o pastor de ovelhas, vai nos transportar para momentos da Segunda Grande Guerra. E vamos ver a coragem e a determinação deste jovem, junto com outros personagens, a ajudar as crianças judias. Esta é a nossa dica de hoje. Esperando por Ânia. Vale a pena assistir. Lançamento 2020. E é isso, meus amigos. Não vamos esquecer de nos inscrever no canal. Ampulheta da história. Apertar o sininho. Dar o seu joinha. E muita paz no coração de todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto